Esse ano é vice-campeão. Aí o Didira faz o levantamento, Ciel vai subir! Gol! Do Asa! 33 minutos do primeiro tempo, Ciel número 10. Faz asa de Arapiraca, 1, 0, Santo André. Pulam, vibram os torcedores do Asa, não jogava bem. Didira, linha de fundo faz o levantamento, bola do Ciel com o Cicinho, ele é mais alto. Subiu ali, meio prensado, tocou na bola de cabeça, a bola bateu no Cicinho que estava à sua frente e entrou. Fazendo dessa forma o primeiro gol do jogo. Vai espantando uma fase ruim de dois jogos sem vitória, com duas derrotas seguidas para a equipe do Asa. 1, 0, gol de Ciel, que a gente viu na comemoração, fazendo o sinal do coração com as mãos. E essa falta é uma falta perigosa, uma bola que o Luiz Mário vai levantar. Nesse momento ele faz o cruzamento, o Plínio queria, falta é pênalti! Pênalti para a equipe do Asa, 15 minutos do segundo tempo. Vai ser autorizado o Júnior Viçosa, momento de expectativa no Fumeirão em Arapiraca. O Asa pode fazer mais um, vem de duas derrotas seguidas, o Santo André vem de vitória. Apita Rogério Lima da Rocha, Júnior Viçosa, 5 gols no campeonato, Júnior! Gol do Asa de Arapiraca, 16 minutos do segundo tempo. Júnior Viçosa, camisa número 9, faz dois Asa, 0, Santo André.